Magé, a segunda cidade mais antiga do Rio de Janeiro. Devido a isso, ela tem tudo o que a idade pode oferecer. Bom gosto, cultura e Alzheimer. Já que continuam votando nos Cozolino. Magé fica na Baixada Fluminense, que recebe esse nome, pois devido à violência, o número da população ali, todo dia, dá uma baixada. A maior parte da população de Magé se concentra no distrito de Inhomirim, devido à presença das fábricas de bebida. Além disso, o outro motivo da população não sair dali é a falta de transporte público. O ponto turístico mais famoso é a Estrada de Ferro Mauá. O trem é muito famoso por aqui, porque é o único meio de transporte que o motorista respeita a sinalização. É um ponto turístico que muitas vezes os turistas só dão uma passada por fora. O ponto turístico que os turistas costumam entrar bastante é a Vila Mimosa. Lá, inclusive, eles só vão para ficar entrando e saindo, entrando e saindo. Eu sou prostituta, a minha prostituição... Olha, a minha vida é uma prostituição, viu? Eu sou uma profissional do sexo. Os nomes dos bairros de Magé formam uma atração à parte. Buraco da Onça, o bairro Barbuda, o bairro do Saco e o bairro do Pau Grande. O bairro Pau Grande ficou muito conhecido por ter sido um lugar visitado por um OVNI. O OVNI avistado sobre Pau Grande foi apelidado de ET de Vagina. Além do OVNI, o bairro também é o lugar da bebida mais famosa da cidade, o refrigerante Paquera. Dizem que a inspiração para a Paquera em Pau Grande foi o Ki de Bengala. Mas, se o membro do bairro puxou a pessoa mais famosa da cidade, o Garrincha, ele não é grande. É torto. Contamos com as praias e manguezais que fazem parte do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que tem como intuito preservar a única área intocada pela degradação humana da Baía de Guanabara. Em compensação, o resto da cidade foi bastante tocada pela degradação humana. Nem pode dizer que foi tocada, tá mais para quem sofreu um assédio completo. Outra curiosidade é que o bairro Pau Grande, quando era intocado, se chamava Pau Mole. No início, a cidade era constituída de cinco distritos. Magé, Guapimirim, Suruí, Inhomirim e Guia de Pacobaíba. Mas, a cidade foi crescendo, porque a milícia precisava de mais lugares para cobrar mensalidade. Dentre os seus pontos turísticos, podemos citar o Poço Bento, com água benta por José de Anchieta. Dizem que se a água do poço foi benzida, a da Praia de Mauá precisa de um exorcismo. Alguns suspeitam que Jesus passou por ali, pois a água é tão grossa de sujeira que já é possível andar sobre ela. E outra poluição na cidade será o meu show de stand-up, Peste Branca, que vai acontecer dia 6 de abril no Terrazzo Beer Lounge. Espero que vocês comprem os ingressos, senão a sessão vai ficar mais abandonada que a linha de trem. Espero todos vocês lá, a gente se vê em breve. Até mais! Tchau!